As mulheres conquistaram espaço em todas as áreas, mais independência, mas também acúmulo de funções e responsabilidades. Para os pesquisadores, pode estar aí um dos grandes motivos para o envolvimento das mulheres com o álcool. Esta psiquiatra destaca que os malefícios do álcool são bem mais agressivos no organismo feminino. A mulher tem um organismo mais delicado que o homem, então ela começa a ter vários problemas, principalmente em função do fígado, que é o órgão que processa todo esse álcool, problemas para caminhar, dificuldade para sensibilidade tátil, começa a ter, ficar mais inchada, enfim, vários problemas físicos. O hálito alcoólico começa a ter dificuldade cognitiva, que é a dificuldade de raciocínio. Há 15 anos, a cada 10 homens consumidores de álcool, haviam duas mulheres. Hoje, a proporção é de 8 mulheres para cada 10 homens. Segundo dados do segundo levantamento nacional de álcool e drogas da Universidade Federal de São Paulo, a população que bebe reduziu de 52% para 50%, mas as pessoas que ingerem grandes quantidades de bebidas em um curto espaço de tempo aumentou. O consumo exagerado se caracteriza pela ingestão de pelo menos 4 doses no caso de mulheres e 5 doses no caso de homens em um período de 2 horas. Neste caso, cada dose corresponde a uma lata de cerveja ou uma taça de vinho. Aqui na região sul, este padrão de consumo caiu 12% entre os homens, mas em compensação subiu 25% entre as mulheres. A Daíra é garçom há 11 anos e confirma que o sexo feminino se destaca sim no consumo de bebidas. Com certeza, bem mais do que antigamente. São mais, digamos, despojados nesse sentido. De chegarem, pedirem, não se importar com o que está acontecendo ao redor. As mulheres estão mais à vontade? À vontade, totalmente. Dona Carmen tem 58 anos, é alcoólatra assumida, em tratamento permanente e está há 15 anos sem beber. Numa festa em família, aos 20 anos, consumiu cerveja pela primeira vez. Gostou e, aos 25 anos, perdeu definitivamente o controle e passou a beber de tudo. E sem consciência do problema que tinha, passou por internações e pagou um alto preço pelo vício. Tem que ter consciência que não se deve nem experimentar, que dirá tomar o primeiro gole. No primeiro gole tu não fica. Perde saúde, perde caráter, perde tudo. Perde até a família. Essa é a dor maior? Essa é a dor maior. E perde a confiança também, né? Porque quem é que vai acreditar num bêbado, né? Ninguém. Ninguém.